E Gui foi fixando, hein? Ó, manda pra elas! Manda pra elas! Manda pra elas! Segui os conselhos da minha coroa Atitudes idolatradas Que irão refletir no nosso futuro Ele caiu além da baixada Porém, e pedi a Deus que nos protegesse Que nos livrasse dos olhos do mal Que aumentasse a nossa fé Que nos mantesse de pé, vem que vem Quando eu lembro daqueles momentos De felicidade e às vezes tormento É difícil de compreender Mas é com o tempo que eu vou entender Viveres na vida não é só de glória Tem que lutar pra tu ver a vitória Como um guerreiro irei prosseguir Se o nosso lema é jamais desistir Pra ver Foi que tudo que fiz não ficou em vão Vou mantendo a fé em Deus Onde o olho no mundo e os pés no chão Ousadia gera alegria E alegria pra felicidade Desejando a todos, amigo Mais um ano de prosperidade E dar lugar pra nossa família E o sucesso pra nós que merece Liberdade para nossa mente E o prazer que nós tem de cantar Incorporados com a dor e a tristeza Incorporados na nossa beleza E o desejo de subir no palco e sabendo Que Deus é a nossa fortaleza Nossa missão vai ser uma só Em geral vai nos entender Nos olhos de Deus somos preciosos E o nosso lema é vencer ou vencer Segui os conselhos da minha coroa Atitudes idolatradas Que irão refletir no nosso futuro Ele caiu além da bachada Porém Que pedia Deus que nos protegesse Que nos livrasse dos olhos do mal Que aumentasse a nossa fé Que nos mantesse de pé vem que vem E dá lugar pra nossa família E o sucesso pra nós que merece Liberdade para nossa mente E o prazer que nós tem de cantar Incorporados com a dor e a tristeza Incorporados na nossa beleza E o desejo de subir no palco e sabendo Que Deus é a nossa fortaleza Nossa missão vai ser uma só Em geral vai nos entender Nos olhos de Deus somos preciosos E o nosso lema é vencer ou vencer Segui os conselhos da minha coroa Atitudes idolatradas Que irão refletir no nosso futuro Ele caiu além da bachada Porém Que pedia Deus que nos protegesse Que nos livrasse dos olhos do mal Que aumentasse a nossa fé Que nos mantesse de pé vem que vem DJ Marquis segue e volta nesse pique E aí que o funk sano Pra mim tu é o mais pica danado Pica danado Gisp Halo Gisp Orleans Ganado Gisp